Olá pessoal, conforme prometido, compartilhando com vocês as imagens daquele par de próteses totais que vimos executando durante este último mês. Diversas provas foram mostradas, inclusive ao vivo, né? Então a personalização aqui observa cores compatíveis com a gengiva do próprio paciente e aguardamos ansiosamente para a prova em boca e a aprovação para entrega e a instalação dos trabalhos. Espero que tenham gostado e que possam orientar pessoas que buscam um trabalho deste nível, desta qualidade.